Hey tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar um glitch de duplicar carros aqui no GTA V Online, que ainda está funcionando, beleza? Então galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza pessoal? Então eu estou aqui mais uma vez contando com o meu amigo Robione para estar fazendo esse vídeo. E galera, para fazer esse glitch você vai precisar de ter as seguintes coisas, tá? Você vai precisar de ter aqui um bunker, deixa eu chegar aqui no bunker, pode ser qualquer bunker, tá galera? Qualquer bunker aí você consegue estar fazendo aí o glitch, beleza? E você vai precisar também, peraí, não é que não, vamos vir aqui na Warstock, você vai precisar de ter também o centro de operações móvel, galera, com espaço 3 armazém pessoal de veículos, tá? Então tem que ter o caminhão do glitch aí, beleza? E galera, você vai precisar de ter também a Arena War, beleza? Pode ser o normal, não precisa ter nenhum mecânico, nem nada, apenas ter a Arena War, tá? E o carro que você quer duplicar, ele tem que estar lá dentro da Arena para você estar manobrando ele lá, beleza? E você vai precisar de ter também, galera, eu esqueci de mostrar aqui, mas vai precisar de ter motos fágios, beleza? Então, ó, vamos fazer o seguinte aqui, agora a gente vai, ó, pegar uma moto que dê para colocar mais um na garupa, né? Então eu peguei a moto Sanches aqui e galera, você vai colocar o acesso do veículo somente passageiro, tá? Então menu interação, vai lá em veículos e coloca acesso passageiro, tá? Outros players vai poder ficar ali no carona, beleza? E entra no bunker aí, tá galera? Então vamos lá Esse procedimento aí vocês já conhecem, tá? É porque eu achei um novo local para parar o carro aí, então eu vou estar mostrando para vocês aí Onde você pode estar parando o carro e nesse dedo de duplicação aqui eu fiz com o Easy Futurace, beleza? Então pessoal, aqui dentro do bunker a gente vai vir até aqui Essas linhas amarelas aqui no chão, né? Deixa eu manobrar aqui Vamos parar de frente para a porta e vamos acelerar em direção à porta Nós que estivermos no cilindro vermelho, a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir em GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, Arena de Care E vai iniciar o Bomba Ball, tá galera? Então só fazer isso aí, tá? Dá tempo de fazer tranquilo, tá? Só não errar Então você vai vir até aqui, ó Chegou aqui, você solta e faz o procedimento, beleza? Então agora eu vou fazer para valer aí, pessoal Então vamos lá Deixa eu passar um pouquinho do cilindro vermelho e já faz o procedimento, beleza? Então vamos lá, agora é para valer, hein? Então fomos aqui Agora que passar o cilindro vermelho Aí, pausa em GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar Iniciei o Bomba Ball aqui, galera O nosso amigo vai ficar em tela preta infinita lá, beleza? Se chegar algum alerta para ele, ele recusa Ele não pode aceitar nenhum alerta Porque ele tem que ficar bugado na tela preta infinita lá para o glitch dar certo, beleza? Então presta bastante atenção no vídeo Não pula nenhuma parte para você entender e conseguir fazer Porque esse glitch está muito fácil de fazer, galera Então vamos lá Iniciou o Bomba Ball aqui, o que você vai fazer? Vai simplesmente sair do serviço, tá? E você vai aparecer aí do lado de fora do bunker E o nosso amigo vai estar na garupa da moto lá no nosso bunker, tá? Então ele está travado em tela preta infinita lá Agora a gente se registra como chefe do motoclube E chama uma motofagio, tá? Lembrando que ela tem que estar em garagem normal Não pode estar na sede do motoclube, tá? Então chama uma fagio aqui, ó Ela não vai aparecer no mapa Porque está bugado, tá? Então deixa eu dissolver o motoclube Vamos se registrar como chefe seguro serve E vamos chamar um veículo do chefe aqui, tá? Vamos chamar o helicóptero Buzzard Aqui para a gente estar fazendo deslocamento, tá? Você não pode chamar um carro particular seu Tem que ser carro de NPC ou veículo do chefe, tá? Estou dando um joinha aqui, tá? Para o Hugo Jovem que está participando aqui De Papai Noel aqui no vídeo, tá? E galera, agora a gente vai vir lá na Arena War, tá? Então, ó O Robione deixou liberado para mim aqui A motopressor dele Então eu vou fazer o deslocamento até lá na arena Com a motoca dele, tá galera? E enquanto eu faço o deslocamento aqui Vamos ao salve de hoje, beleza galera? Queria mandar um salve para o Robione Que está me ajudando demais aí Nos vídeos ultimamente, tá? Então um salve todo especial para você, Robione Um abração aí Um salve para o parceirace aqui do canal O Lê Souza Um salve Um abraço E um feliz aniversário para a Carla Um salve para o Alan Salles Que também é outro parceiro Que ajuda demais aqui nos vídeos Um salve para o Kaique Zoeira Player Um salve para o Jefferson Um salve para o HXBR Oficial Um abraço e um salve para o Safo Rio Gamer Um salve para o Santos FPS Um salve para o parceirão aqui Tiago Campos E um salve para o Papai Noel Que estava aqui no vídeo O Hugo Jovem, galera E se você quer receber um salve Como este aí no próximo vídeo É só escrever Manda salve nos comentários Que o Hulkiste vai estar lendo O nome de todo mundo aí No próximo vídeo Beleza, galera? Então vamos lá Comenta bastante aí Manda salve Que eu quero ler bastante nomes aí No próximo vídeo Beleza? Então, ó Já estamos chegando aqui Perto da Arena War aí E vamos dar início aí, né? Vamos dar continuidade A nossa duplicação Tá, galera? Então, ó Assiste o vídeo até o final aí Para você entender direitinho Qualquer dúvida É só escrever nos comentários aqui Que eu respondo todo mundo, gente Tá? Então o seu comentário Não passa em branco Aqui no canal Beleza? Então, ó Chegamos aqui Vamos entrar no andar da oficina Beleza? O primeiro andar aqui da Arena E vamos fazer aí O bugzinho Vamos bugar aí O nosso Easy Futuraça Beleza? Vamos esperar carregar aqui Beleza, galera Vamos até as garagens ali, né? Até as vagas Onde ficam os carros, tá? O meu Easy Futuraça Tá aqui dentro Beleza? Então eu vou estar duplicando ele aqui Hoje A outra eu fiz com o Elige, né? Fiz parando em outro local Na parte de trás da caixa de força Agora eu vou mostrar outro local aqui Então é só você pegar o carro Vim nesse caminho aqui Que eu tô fazendo Passa aqui Passa aqui do lado aqui, ó Vai vir até aqui na caixa de força E você vai parar do lado dela aqui Não vai parar atrás, tá? Só achar a posição aqui Onde ele vai estar bugando aí E spawnando, né? Teleportando pra fora do carro Então vamos achar aqui a posição, né? Esse carro aqui Ele é um pouquinho chato De achar essa posição Porque ele é pequeno Então a porta Ele sempre acaba abrindo Então aqui Só tem aquela paciência Sozinho aqui, né? Pra ajeitar ele aqui Pra não a gente sair Teleportar Tá vendo? A porta abre um pouquinho O personagem consegue sair Então vamos lá Vamos ajeitar o carro aqui De novo, galera Essa parte aqui É a mais chatinha Do Glitch mesmo Porque Como o carro é pequeno A porta dele fica abrindo Então Tem que parar certinho aqui Mas eu só tenho um pouquinho De paciência aí Dar umas rezinhas Umas derrapadas aí Que a gente vai achar a posição lá Tá abrindo um pouquinho Só a porta Tá vendo? Calma aí que agora Eu vou achar essa posição aqui Galera Vamos lá Vamos ver se assim vai abrir Não, olha lá Tá vendo? Ainda abre um pouquinho O personagem sai Meio bugado Mas sai Mas não pode abrir a porta Ele tem que teleportar Vamos dar uma ré aqui Vamos ver agora Tá vendo? Agora abriu Então vamos de novo Posicionar o carro Ai, ai Vamos lá, galera O que a gente não faz Para duplicar, hein? Para trazer um conteúdo Top para vocês Vamos lá Vamos parar aqui de novo Olha lá Vamos tirar como base A frente dele aqui E quase, galera Olha só Até subir em cima da parada ali A gente subiu Então vamos posicionar Mais um cadinho aqui Beleza Teleportou Deu certo? Não, tá vendo? Agora ele já abriu a porta Ali, ó Vamos chegar um pouquinho Para frente Vamos lá Um pouquinho Ai, teleportou Beleza, galera Tem que acontecer isso aí Teleportar Agora você passa aqui Na frente do carro Vai correndo até ali Na porta E vai fazer o seguinte E vai fazer o seguinte Galera Você vai apertar O botão de entrar no carro E o de confirmar Aqui na porta Se você for Xbox Y e A Se você for PS Triângulo e X Aperta os dois juntos Que você vai sair da arena Com o carro Olha só Beleza, galera Conseguimos aqui Então agora a gente vai chamar O nosso centro de operações móvel Vamos solicitar ele aqui Para a gente estar fazendo a duplicação Tá, galera Ainda não ocorreu a duplicação O carro ainda não foi duplicado Tá, então presta atenção aí Que são detalhes aí Que vai fazer Você conseguir ou não Essa duplicação Tá, galera Então por isso que é importante Você não pular o vídeo Tá Mostra como apareceu ali Então vamos até ele lá Para a gente duplicar o carro agora Então, ó Já estamos chegando ali Espera aí Os pedestres Tem que ser bonitinho aqui Vamos lá Vamos até a traseira do com ali, galera A gente está fazendo essa duplicação Que é muito fácil, galera Chegou aqui, ó Você vai fazer o seguinte Vai abrir o menu de interação Veículos E vai colocar esvaziar O veículo pessoal, galera Então o nosso amigo agora Ele vai ser expulso Agora que ele desbugou A nossa moto lá O carro foi duplicado Tá, esse easy aqui Já é a cópia Então agora a gente entra aqui E salva a nossa cópia Aqui no armazém do com Tá, na traseira do com aqui Beleza? Então, ó Vamos lá Vou mostrar para vocês Que meu easy continua Lá no Na arena war E esse daqui É a cópia, tá? Então, ó Tá o easy aqui Na traseira do com Duplicado E vou mostrar para vocês Que o original Tá lá Na arena war Beleza? Então vamos ver Ó, vamos ligar para o mecânico Aqui, ó Vou só ligar aqui Achar o contato dele aqui E vou estar chamando o mecânico Aí para mostrar para vocês Que realmente O carro foi duplicado Tropa Tá muito fácil De fazer esse glitch, tá? Então se inscreve aí Já deixa o like No vídeo, beleza? Então, ó Vamos lá Olha lá Oficina da arena Tá aqui, ó Easy Futuraço Tá aqui, galera E vou chamar agora Aproveitar que eu já estou aqui Ok Eu vou vir aqui no menu interativo Veículos Ó, propriedades móveis Centro de operação móvel Solicitar veículo pessoal Então eu vou chamar o carro Que está na traseira do com, galera Então vocês vão ver Que é a cópia Que vai vir para mim Que o meu original Tá lá No Na oficina da arena Beleza? Olha só, galera O carro spawnou ali E como vocês podem ver No minimapa aí É o Easy Futuraço Tá? Vou até lá Só para vocês conferirem Junto comigo Então está ali, ó Easy Futuraço Duplicado com sucesso, galera Glitch muito fácil Está funcionando ainda aí Para você no GTA 5 online Beleza, galera? Então, galera Eu vou ficando por aqui Explode o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Um forte abraço Valeu!